Olhando as fotos é que a gente percebe como o tempo passou. No dia a dia, a gente às vezes até esquece que tudo começou lá no início do século passado. E hoje, a Altenburg já é uma empresa a caminho do seu centenário e uma das mais importantes marcas do Brasil. Era 1922, quando Johanna Altenburg começou a produzir manualmente acolchoados para garantir o sustento da família. Das suas mãos foi produzido nosso primeiro produto. Dela, a empresa passou as mãos de Arno e Ana Altenburg. E hoje, mantém-se nos caminhos traçados por Johanna, dirigida pelo neto Rui Altenburg, dentro dos princípios da gestão corporativa. Visando o desenvolvimento sustentável, já preparando as próximas gerações para dar continuidade a esse legado. Assim, seguindo a mesma visão, depois de tantas gerações, a Altenburg mantém cada uma das peças produzidas com a preocupação pela qualidade. Dos cuidados de uma mãe para sua família, surgiu a empresa, que está presente em milhares de lares brasileiros. E que hoje marca presença em mais de 20 países. Com parques Fabrizia em Blumenau, Santa Catarina e do Sergipe, a Altenburg conta com maquinário de ponta, equipamentos atualizados e constantes investimentos em tecnologia. Além de mais de 1.200 colaboradores diretos nos mais variados setores, que vão desde a criação, pesquisa e comercialização, à gestão e produção, que compartilham do sonho de bem dormir, bem viver. Todos coordenados pelos gestores das equipes industrial, comercial, financeira e de recursos humanos e suprimentos. Liderados em conjunto pela presidência e seu grupo de gestão. Também conta com mais de 9 mil pontos de venda que levam o conforto Altenburg a todo o Brasil. Tudo para fornecer a melhor qualidade aos lojistas e consumidores. Inovação em produtos e serviços é uma preocupação que rende a Altenburg o prêmio Mérito Logista por anos consecutivos. Conta com lojas próprias para aproximar ainda mais o consumidor do universo do bem viver. Em Blumenau, mantém a Altenburg Outlet, com produtos diretamente da fábrica. A loja online garante entregas para todo o país. Roupas de cama confortáveis e de design contemporâneo, com pesquisas nas mais recentes tendências e pensando sempre no bem-estar. A maior produção de travesseiros do Brasil, com investimento constante em inovação e na tecnologia do sono. Protetores de colchão e travesseiros para garantir mais durabilidade, maciez e saúde. A empresa oferece ainda uma linha completa para hotéis com a mesma excelência dos produtos Altenburg. Para proporcionar o aconchego de bem-estar em casa, mesmo em viagem. A Altenburg investe constantemente na inovação de tecnologias que geram maior proteção e um sono reparador. Além da nanotecnologia vida e saúde, que garante ainda mais saúde e bem-estar. A empresa acredita que a responsabilidade social começa no relacionamento com clientes, funcionários, fornecedores e comunidade. Por isso, investe em treinamento e desenvolvimento para a equipe, sempre estimulando o crescimento pessoal e reconhecendo o comprometimento e a qualidade do trabalho realizado. A Altenburg também contribui diretamente com a comunidade, apoiando a capacitação profissional, a inclusão digital e o esporte. Seguindo seu histórico de cuidados com o meio ambiente e seus valores socioambientais, a Altenburg foi a primeira empresa a lançar roupa de cama e travesseiro ecológicos no Brasil, feitos com fibras recicladas de garrafas PET, conquistando o prêmio Planeta Casa com o travesseiro Eco-Friendly. As políticas ambientais da empresa ainda prevêem o reaproveitamento dos resíduos da produção e refletem o cuidado e a preocupação com o bem-estar do planeta em que vivemos. Bem dormir todas as noites, para bem viver todos os dias. Amém.